Tulo 6. Atenção! O homem dividido é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. A atenção se fortalece de maneira proporcional à precisão de seu foco, ou seja, ela fica mais forte quando está obcecada com uma única ideia ou sentimento. Só é possível estabilizá-la e mantê-la firmemente focada quando ela se ajusta a tal ponto que sua mente permita que você perceba uma coisa apenas, pois assim você concentra sua atenção e aumenta o seu poder de controlá-la. O desejo que se realiza é desejo sobre o qual a sua atenção se fixa exclusivamente, pois uma ideia se desenvolve através do poder proporcional ao grau de atenção fixado sobre ela. A observação concentrada é uma atitude atenta, voltada a um fim específico. Uma atitude atenta requer seletividade, pois quando você presta atenção em algo, significa que você decidiu focar sua atenção em um objeto ou estado ao invés de outro. Portanto, quando você sabe o que você quer, você deliberadamente deve concentrar sua atenção no sentimento do seu desejo realizado até que esse sentimento preencha o espaço de todas as outras ideias em sua consciência. O poder da atenção é a medida da sua força interior. A observação concentrada em uma coisa descarta as outras, e faz com que elas desapareçam. O grande segredo do sucesso é concentrar a sua atenção sobre o sentimento do desejo realizado, sem permitir qualquer distração. Todo progresso depende de um aumento de atenção. As ideias que você entele a ação são aquelas que dominam a sua consciência, aquelas que possuem a sua atenção. A ideia que exclui todas as outras do seu campo de atenção, resulta em ação. Isto significa que você pode fazer uma coisa, esquecer as coisas do passado, e prosseguir até a marca da promessa, enchendo a sua mente com o sentimento do seu desejo realizado. Para o homem ignorante isso tudo parece fantasia, no entanto, todo o progresso vem daqueles que não aceitam o senso comum, daqueles que não aceitam o mundo da maneira que está. Como foi dito antes, se você puder imaginar o que você quer, e se as formas de seu pensamento forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você, em virtude do poder de sua imaginação, será o mestre do seu destino. A sua imaginação é você mesmo, e o mundo, da forma como a sua imaginação enxerga, é o mundo real. O dia em que você se propor a dominar o foco de sua atenção, que você precisará controlar, se quiser alterar com sucesso o curso dos eventos que você observa, será então o dia que você perceberá o quão pouco controle você exerce sobre a sua imaginação, e o quanto ela está dominada pelas suas impressões sensoriais e pela mudança das marés do seu estado emocional. Para ajudar a dominar o foco de sua atenção, pratique este exercício, todas as noites, pouco antes de você dormir. Tente voltar a sua atenção sobre as suas atividades do dia, em ordem inversa. Concentre sua atenção na última coisa que você fez, ou seja, ir para a cama, e em seguida, retroceda sobre os eventos anteriores no tempo, até chegar ao primeiro evento do dia, levantar da cama. Isto não é um exercício fácil, mas assim como os exercícios localizados ajudam no crescimento dos seus músculos, isto muito lhe ajudará a desenvolver o músculo da sua atenção. Sua atenção deve ser desenvolvida, controlada e concentrada para mudar com sucesso o seu conceito de si mesmo, e assim, mudar o seu futuro. A imaginação não é capaz de realizar nada que não esteja de acordo com a direção interna de sua atenção. Se você persistir noite após noite, mais cedo ou mais tarde você vai despertar em si mesmo um centro de poder, e se tornará consciente do seu eu maior, o seu eu verdadeiro. A atenção é desenvolvida pelo exercício repetido, ou hábito. Através do hábito uma ação se torna mais fácil, e então, com o decorrer do tempo, dará origem a uma habilidade ou faculdade que então poderá ser utilizada para objetivos mais elevados. Quando você internamente alcançar o controle da direção de sua atenção, você não mais ficará em águas rasas, mas irá lançar-se no oceano da vida. Você caminhará na concepção do seu desejo realizado, como se ela fosse um alicerce mais sólido do que a Terra.